Hoje, extremamente lento. É fato público e notório que o nível de investimento do governo brasileiro em relação aos demais países do mundo é extremamente baixo, pois o país extrai entre os que menos investem em proporção do PIB em todo o mundo. Tal nível ínfimo de investimento deve-se, sobretudo, à descentralização de ações, de modo que o esforço fiscal por parte dos principais governos estaduais e municipais das capitais em relação à receita própria é bastante superior ao investimento da União, apesar das limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Concordo também com as lições daquele economista do BNDES de que são necessárias três medidas básicas para a melhoria imediata do nível de investimento no Brasil, as quais sejam, primeira medida, o fomento ao maior investimento privado via tributos e créditos por parte dos bancos oficiais. Segunda medida, o novo desenho de parcerias do setor público com o privado, as chamadas PPPs, em torno de grandes projetos de investimentos rentáveis, em que grandes projetos de investimentos de infraestruturas de propriedade estatal pudessem ser financiados e geridos por empreendedores privados. Terceira medida, a adoção de reformas institucionais que abrem espaço para a adequada priorização e continuidade dos investimentos no âmbito dos orçamentos públicos. Em relação às demais economias emergentes, quando comparado o peso do Estado na economia, o Brasil se sobressai em duas variáveis. Primeira variável, pouquíssimos governos no mundo arrecadam tantos tributos como o brasileiro. Segunda variável, praticamente nenhum governo do mundo investe tão pouco como o brasileiro. É de senso comum a necessidade de elevar o investimento público como forma do país crescer, de forma sustentada e desenvolver-se, porque a taxa de investimento da economia como um todo, em proporção ao produto interno bruto, é muito baixa. Obrigado. Obrigado.